Fala galera, beleza? Mais um de vocês aqui. Então galera, olha só o que lançou. É Coca-Cola, galera. É, é Coca-Cola. É Clear Lime, galera. Não sei se tem no Brasil, acho que não tem. Eu pesquisei, não tem. E a Coca-Cola branca, é Claire, né? Só tem no Japão, galera. Tipo assim, tem a Claire normal, que é transparente normal, só que não é de nenhum sabor. Agora essa aqui, é a sabor limão, galera. Tipo, parece que é Sprite, né? Tipo, minha mãe tomou, falou que é, parece Sprite, né? Daí, isso aqui, é, então pode ser Sprite. Então galera, e também no Japão, né? Aqui não tem Sprite de um litro, né? Porque, ah, meu irmão falou que nunca viu, né? Nem meus pais, nem meus pais. Tem uma, sabe? Pequena. É, só tem pequena, galera. Só tem Sprite pequena. Então, vai fazer o que, galera? É, é a realidade aqui no Japão. Agora no Brasil, as Sprites tem de um litro, galera. Que nem essa Fanta que tá aqui na mesa, galera. Tem de um litro. Ah, a Fanta é sem Sprite. Pode filmar a Fanta pra filmar aqui. A Fanta é meio que sem suco. Então vamos lá, galera. Vou experimentar isso aqui, vamos ver se é bom. Eu não vou tomar no pico, né? Porque eu vou dividir com o meu irmão. Porque ele tem nojinho, né? Mas você também. Você também tem, então. Não, galera, mas não é parecido muito com Sprite, não, galera. O gosto... Tem um gostinho de coca. É, tem um gostinho de coca com limão, né? É Pepsi e limão, né? A Pepsi e limão já tem, mas a Pepsi e limão não é transparente, né? Então vamos lá. A Pepsi e limão é melhor, melhor. Esse prato meu é de metal, galera. Muito top. Não, não gela. Esse copo aqui... É, no Brasil deve ter, né? Eu sei. Só que, mano, quando tá quente, você não sente. Tipo, o copo não esquenta nem esfria, galera. Olha, pode tomar esse. Então, se tiver bem gelado o copo, você não vai sentir nada na mão. Porque é de metal, né? Não sei. Então, esse aqui é pro meu irmão, pra ele tomar depois, tá? Vamos lá tomar. Não, não tem nada a ver com Sprite. Não tem nada a ver com Sprite, galera. Esse aqui é clarin lime e tem um limão. Mano, o gosto é que nem de bala de Coca-Cola. Não sei se vocês já comeram bala de Coca-Cola. Acho que não, né? No Japão, tem bala de Coca-Cola aqui no Japão. E, tipo, o gosto não é igualzinho do refrigerante. Só que ele é mais doce, né? Tipo, parece... Sei lá. É diferente o gosto. Bem azedinho. É bem azedinho, assim. E tem um gostinho bom de Coca-Cola. Agora, esse aqui tem gosto de bala, só que com limão. Esse aqui, velho. E não tem nada a ver com Sprite. Não achei. Sprite, ele é mais gostoso, galera. Sei lá. Esse aqui é mais ou menos... Não, esse aqui é bom por causa do gosto de bala. Então, é só isso mesmo, né? Se você quiser comprar a Coca-Cola Clor-Lime... Clor-Lime... É só um zóio... Clor-Lime... É só um zóio... Tô zoando, galera, tô zoando. E, galera, olha lá na janela. Tá chovendo, galera, aqui. É, a gente mora num apartamento, galera. Tipo, a minha irmã ali, né? E a minha fã tá aqui, né? Fiquei aqui... E, ah, você quer experimentar? Sim. Ó, para! Eu também posso. Tá, pode. Então, pera outro ponto. Eita, eita! Vestido Fortnite! Nossa. Não, mano, que gosto de bala. Tá, sabe? Tá, tá, minha irmãzinha agora, ela quer também. É a Coca, mano. É, galera, meu microfone tá aqui. Me desculpe. Ó, chega um pouco. Você gostou? Você gostou? Não? Gostei, só não gostei do gás. O que que é isso? Não gostou, mas não gostou do gás. Eu não gosto. É, galera, minha irmã, ela não gosta de Coca. É de Coca, agora que eu lembrei. Então, vai. Continua me filmando aí, vou finalizar com isso aqui. Então, é isso, galera. Muito obrigado a assistir. Deixa o like. Não, até que eu gostei muito, galera, disso aqui. Só que não tem de um litro, né, galera? Só tem disso aqui. E, ó, já tá acabando já. É na maquininha que você compra. E no Brasil nem tem maquininha, né, galera? Tipo, no Brasil você tem que ir só no mercado, ficar comprando. Não sei se agora tem. Não, no Brasil tem, só em São Paulo, né? Mas nas cidades pequenas não tem maquininha. Agora no Japão até nas cidades pequenas tem, galera. Tem maquininha. Posso até fazer um vídeo indo lá comprar as maquininhas. Tipo, é. Essa aqui é bem cara, hein, galera? O preço que tá dessa garrafa aqui tem por um litro, galera. Tipo, assim, só que é mais barato, né? Um litro vale hakuen, né? Ou menos hakuen. Agora esse aqui vale mais que hakuen, galera. Um desse tamanho. E o preço é de um litro, galera. Você tá filmando direito ou tá torto? Não, tá filmando. Então é isso, galera. Muito gostinho. Deixa o like. Deixa o like aí. Se inscreva no canal, galera. No meu canal, galera, eu não gravo muitas vlogs aqui no canal. Tô gravando mais a Minecraft pro canal que tá, galera. Eu sei. Só que agora eu tô no Japão. Mas eu posso até continuar a gravar, tá, galera? Eu me gasto e falo. Até a próxima. Tchau. Balão. Tchau. Aí.